O coelhinho já chegou e é semana santa também, vem para o mercado do peixe. Nós temos aqui a garopa, que são peixes bons, cação, temos aqui peixe de água doce, que é o pacu, o corumbatã também é ótimo, a tilapia, a corvina, que é um peixe que vende bastante, a tainha, roubá-lo para a muqueca especial de casa, o salmão que é tradicional e a pescada, né? Fora aí os camarões, que são muito bons. O coelhinho da Páscoa chegou, vem no mercado de peixe, que aqui tem preço e qualidade. Semana santa chegando, uns peixinhos da hora aí, para fazer na sexta-feira santa, hein? Já escolhi, já paguei, agora estou esperando eles limparem para poder levar. Olha a caixinha, bebeza! Ô, filhado, uma boa Páscoa! Tchau, tchau!